Fala galera, beleza? Adriano da Strike. Peixoto, PWC. Galera, passando rapidinho para falar de um próximo projeto nosso aí, um curso de qual é o mesmo? Urban Combat, combate urbano, sei lá, o Brasil já tem que ser americanizado, senão o curso não é bom. Foco na galera de segurança pública e baixo custo para a galera realmente treinar. A ideia é mostrar um pouco de progressões, retrações mediante combate, colocar também um pouco da parte de resgate, de agente ferido, tudo sob fogo. Então a ideia é mostrar a dinâmica desse tipo de confronto, mostrar alguns macetes de como tomar um ângulo de veículo, para onde eu saio dentro do veículo, no caso uma emboscada. Não é um curso de emboscada contra emboscada, então a gente vai passar apenas alguns toques das progressões, alguns tipos de recargas que a gente até no último curso, a gente debater um pouco sobre isso daí, no último treino, a gente debater um pouco sobre isso daí e a ideia é mostrar para a galera um pouco sobre a vivência do dia a dia. Isso aí, show galera, fica ligada lá, a gente vai soltar os comunicados aí, beleza? Fechou. Valeu, galera, até mais. Tchau. 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 Tchau.